Vamos para a Zona Leste da capital, lá na Zona Leste, em Itaquera, chamaram o pessoal do SP nos bairros para uma denúncia. Um buraco dos grandes está oferecendo risco para a vizinhança. Olha o tamanho do buraco. Já faz dois anos, dois anos. E o pior, meus queridos, fica bem em frente a uma escola. Vamos ver. Quem passa pela rua Arroio Campo Bom, no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, precisa tomar muito cuidado. É que há dois anos existe esse buraco e os moradores resolveram colocar vários objetos para sinalizar o problema e evitar que acidentes piores aconteçam por aqui. Esse buraco já se estende por mais de dois anos. Mais de dois anos. Não só por causa do buraco, mas na hora que os carros vão desviar também corre risco de atropelamento. Aqui na região tem várias ruas que estão nessa situação. Ou o buraco, ou a pavimentação rompidas. E esse buraco fica ao lado de uma escola, né? É da... O perigo... O perigo iminente aí é as crianças, né? Num dia de chuva acaba caindo. O senhor que é deficiente físico, visual, ele vem trazer o neto, o filho, na verdade, não consegue... tem que tomar o máximo de cuidado para que ele não caia. E o senhor é deficiente visual e como que é para o senhor andar nessa buraqueira? Se a gente andar na calçada, está cheio de obstáculo. Anda na rua, cheio de buraco. É difícil. Esse pedaço de madeira tem mais da metade da minha altura. Repara o quanto é fundo aqui para dentro. Ele até se perde por aqui. Vocês olhem mais para cá, entendeu? Porque a gente praticamente é esquecido aqui. Aqui dentro desse buraco a gente encontra vários objetos. Tem pedaço de madeira, resto de colchão, tronco de árvore, vidro. E olha como ele é oco por dentro. Segundo os moradores, esse buraco tem 5 metros de largura e 2 de profundidade. Zereda, ajuda a nós aí, pô. Estão precisando do seu trabalho, da sua equipe, para a nossa comunidade, que está abandonada aqui. Ô, meu querido, vai ser um privilégio se eu conseguir te ajudar. Olha só, os moradores foram informados pela prefeitura que o buraco seria fechado no início dessa semana. Não foi. Nosso helicóptero está lá, ó. O UAM acabou de passar lá. Diz que a prefeitura falou que ia fechar o buraco. Não fechou. Não cumpriu o que prometeu. Povo de Itaquera, beijo para vocês na Zona Leste. Estão acordando com o SP no ar. Está o UAM sobrevoando vocês aí para mostrar que esse buracão no meio da rua, na frente da escola, profundo, como a nossa repórter mostrou, não foi tapado. Aí, prefeitura, vai comemorar três anos esse buracão aí? Vamos levar. A gente vai levar bolinho, ok? A gente faz um salsedo junto com os moradores. Não tem problema.